Aí rapaziada, aí pescadores do Pesqueiro do Marco, ó, só pescador representou hoje no Pesqueiro do Marco, hein? Dá uma olhada pra isso rapaziada, ó, dá só uma olhadinha pra isso, olha o tamanho disso, olha pra isso, olha pra isso rapaziada, ó, olha o tamanho disso. Hoje deu pra dar uma belacerada, dia 1º de abril no Pesqueiro do Marco, não é mentira não, viu? É tudo verdade, ó, rapaziada, tudo pela boquinha, massa do baiano, banana e mel e bichinho, olha, que coisa linda, tilapaço, olha o tamanho dessa curimba, cara, olha que coisa linda, Tudo no Pesqueiro do Marco. Tchau, obrigado!